Ai l'amore, ai l'amore, digam lá se é assim ou não é, ai l'amore, ai l'amore, que cosa é. Eles dizem cosa, mas é só à nossa frente, mas por trás falam português como toda a gente. Que cosa é. Que coisa é, ok? Portanto, vamos cantar a versão para fazer a vontade ao mimo, porque em Itália toda a gente conhece... Como é que se chama o âmbito? La Filanda. La Filanda. É o nóia. Ele diz que é português. La Filanda. Tudo o que é bonito, ele diz que é português, mas não. É o nóia, o trabalho dignifico e assim, o que nunca explica o trão, o que nunca falha. É o nóia que diz-te toda a verdade e que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É o nóia que o povo que diz que não, que o nariz não é peição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força de se ver, mesmo a que eu não pego, o que não é chamado. E digam lá se é assim ou não é, ai l'amore, ai l'amore. E digam lá se é assim ou não é, ai l'amore, ai l'amore. E digam lá se é assim ou não é, ai l'amore, ai l'amore. É o nóia que eu dei o carro e a saia, pensa ao ver a minha saia, este mundo está perdido. Mas se voltasse agora a serra passou, pensaria que o saio tem muitíssimo cumprido. É o nóia que o povo que a humanidade, todos sabem que a verdade é que faz ganhar o céu. Mas na verdade, no licença da malé, é que tipo de prender, ai l'amore. E digam lá se é assim ou não é, ai l'amore, ai l'amore. E digam lá se é assim ou não é, ai l'amore, ai l'amore, ai l'amore. É ou não é que eu trabalho dignifico e assim que nos explico ao fraco que nunca falha É ou não é que eu disse toda a verdade e que só por dignidade no mundo ninguém trabalha É ou não é que eu disse toda a verdade e que só por dignidade no mundo ninguém trabalha É ou não é que eu disse toda a verdade e que só por dignidade no mundo ninguém trabalha É ou não é que eu disse toda a verdade e que só por dignidade no mundo ninguém trabalha É ou não é que eu disse toda a verdade e que só por dignidade no mundo ninguém trabalha